Vitec 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 Aperta do Vitec Que louco Bem pessoal, hoje vai ser um dia em que o Vitec vai levar uma Acho que é a terceira vacina para ele poder sair de casa Porque ele não pode sair de casa Estás a ficar grávidos E então, para o Vitec levar essa tal vacina Eu vou ter que levá-lo no Type-F Por isso, comprei aqui uma cena Já pensado no futuro Vocês já vão ver Está feito Agora apenas isto assim, pelo andar aqui dentro do Type-F Na cama, meu nenho Vitec Bem, e o pior aconteceu Não é Vitec Filha da mãe não está habituada Puta que pariu Estás contente, sacana? És muito giro, rapaz E ele costuma mordiscar as mãozitas Sim, das outras pessoas, as minhas não Ok, e se ele a tentar estabelecer a dominância Está bem, ou seja, quando isso acontecer Não deixar, não sei se vai andar a acontecer Ele faz a toda a gente Menos a mim Espera, coisa boa É, e é para mim Ah, 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 tem calma Está tudo bem, agora vamos mirar a cabeça para aquele lado Uma coisa importante que já fizemos Parece que o papá já tinha os dois testículos cá em baixo E ele já tem, está bem Não sei se é a ideia depois que será castral Mesmo à frente ou não Acho que é melhor Porque ele tenta fazer em toda a gente Isso, neste momento, não tem a ver com o livro Está bem, nem tem a ver com os testículos Porque ele ainda não é puro Tem a ver com dominância também É? Geralmente vou fazer de conta que montam Não é aqui que vou mostrar a cama, não também Ihhh E eu vim ter que não olhes para a agulha Vais desmaiar? Não vai ser esta agulha, vai ser uma agulha tão caninha Ui, eu nem senti O cara é foda mesmo Bem pessoal, já chegamos a casa Não é Ptec? Filha da mãe vomitou outra vez Não vomitou na minha mochila da câmara Mas já lavei Temos aqui os mestres das obras paradas Bem, o setup como não está completo Nós tiramos esta parte toda As cenas E vamos meter mais ou menos 3 tomadas Em cada prateleira Para poder pôr cenas para carregar a câmara E cenas com leds e assim Depois o dildo a carregar O dildo a carregar Bem pessoal, já cheguei a casa Vamos fazer assim umas compritas Comprei esta taça de comida do cão Temos aqui vários brinquedos para ele E por fim temos aqui uma piscina Que é para ele poder refrescar Porque eles não gostam muito de calor Ainda por fim ele tem um bom apelo Por isso acho que vai ser... acho que vai ser o pé para ele Acharia 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 O cravo Oduo Acharia 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 Viva o chão! Isto é uma situação que eu não estava à espera de apanhar quando comecei a gravar este vídeo. A 750 metros, mais fogo, as labaredas passam de um lado para o outro. E a outra estrada é... Portugal tem vivido esta semana uma situação muito complicada. Devido aos incêndios. Durante toda a semana e de norte a sul do país têm, em sentido, temperaturas muito elevadas. É uma tristeza. Eu pergunto onde é que está o António Costa neste momento. Onde é que está o Sr. Presidente da República, esse Marcelinho que só quer em selfies. Venha tirar aqui uma selfie toda queimada comigo agora. Venha agora comigo aqui. Aldeias evacuadas, casas de habitação queimadas, Armadas, 16 distritos em alerta vermelho para o calor e risco de incêndio em Portugal. A nossa escola engardou. Oh, Sr., desculpe-me. Mas eu tenho que escritar. Acalme-se. Eu tenho que escritar. Eu tenho que escritar. Eu tenho que escritar. Eu conheço que não estava lá. Pois não, eu sei que não. E é insuportável estar já neste local. Eu pedia também a estes computadores. Venham-se embora daí, por favor. A ver se conseguimos também nós sair desta mesma situação. Já passamos. E este ano em Portugal já arderam mais de 30 mil hectares de terreno. Um valor que contrapassa. Tenho que fechar o vidro. Está muito calor. Muito calor aqui. Estou a apontar para o lado, mas olhar para a frente não se vê nada. Acabou. 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 Agora, boa tarde. Desde já agradecemos a vossa ajudorosidade pela água que estão a doar aos bombeiros, desta força de calor e de incêndios que tem havido por todo o país. Isso é sempre uma ajuda muito boa para poder hidratar os nossos bombeiros, como também outros que têm trazido barras de cereais ou bolachas para podermos hidratar, para melhor podermos fazer o combate. Desde já agradecemos a toda a população que nos tem feito a chegar esta ajuda aqui aos nossos quartéis. Da nossa parte, muito obrigado. E o pessoal que puder ajudar os quartéis mais próximos da sua casa? Os bombeiros a nível do país, neste momento não só Lourosa, mas os bombeiros a nível do país, todos agradecem a generosidade da população, que tem sido muito bom. É sério? É isso mesmo. É sério? Bem pessoal, chegamos aqui a parte do fim do vídeo, onde vos quero deixar uma pequena mensagem. Como vocês têm perfeitamente noção, nós estamos a passar por uma fase muito difícil de incêndios em todo o país, etc. Muito calor, o céu, nem dá para ver o céu porque está todo cheio de fumo. Eu já fiz a minha parte e recebi uma mensagem de uma página que se chama Soldados da Paz a pedir águas, bolachas, barras energéticas. Eu já fiz a minha parte, fui doar água. Então eu tomei a decisão de criar uma página no Instagram que se chama Ajudar os Bombeiros. Esta página vai ser apagada depois. Eu fiz um sorteio aqui nesta página do Insta e que exige duas regras. Vocês têm de comprar água ou bolachas e vocês têm de ir doar num quartal dos bombeiros mais próximo da vossa casa. Vocês têm uma foto e enviam para esta página. Depois vocês só têm de deixar um comentário no post da página a dizer que vocês já fizeram a vossa parte e dia 28 acaba o giveaway e vai haver 3 vencedores a ganhar 50 euros. Qual é o objetivo? Juntar o máximo de pessoas a ir doar alimentos ou águas, tipo assim nos quartéis dos bombeiros mais próximos da vossa casa. Se nós conseguirmos 100 pessoas para doar, tipo pelo menos 6 garrafas, cada pessoa dá 600 garrafas. Faz tipo toda a diferença. Vamos lá ver se conseguimos pôr mais pessoas a ajudar, que isto pronto é um momento bastante difícil para eles e tudo mais. Vocês sabem como é que é. E não tenho muito mais a dizer, por isso boa sorte. Vamos lá nos unir todos, porque nós sabemos que Portugal, quando se une para conseguir uma cena, nós conseguimos. Vamos lá ver se conseguimos fazer a diferença. Por isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem bem, Ambrose. Peace. 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 Legenda Adriana Zanotto